Chegou a hora, Rafael, da Bronca do Povo. Bronca do Povo. A falta de sinalização na principal avenida do Jardim Lajeado, em Goiânia, tem provocado acidentes. Os moradores querem que a Prefeitura instale um quebra-molas ou faixa de pedestres para educar os motoristas. A repórter Maíra Oliveira e o cinegrafista Cleomar Fernandes acompanharam tudo e mostra para a gente. Estamos aqui na Avenida JL7, acompanhando a Bronca do Povo. Essa daqui é uma das principais avenidas do Jardim Lajeado, em Goiânia, e os moradores reclamam da falta de sinalização. Eu estou aqui com o Robertinho, que é um morador do bairro. Robertinho, qual que é a principal reivindicação de vocês? A principal reivindicação, Maíra, é a sinalização. Faixa de pedestres que não tem. Essa avenida é muito movimentada, cheia de comércio. Os comerciantes estão cobrando também, né, para evitar acidentes aí. A faixa de acostamento não tem nada. A faixa de pedestres ali na Avenida Principal, ali é de Santo Hilario, que liga essa aqui. Não tem sinalização, não tem faixa. E vocês já pediram ajuda da Prefeitura? Já correram atrás para solucionar esse problema? Várias e várias vezes. Até inclusive, é outra pauta, mas até inclusive duplicou a avenida aí, que é a Avenida Juscelino da Fonseca Ribeira. Ela só está subindo. Ela não desce. Tiraram o sinaleiro lá embaixo. Quer dizer, está uma... Os moradores estão sem entender, até agora. Sem entender o que está acontecendo aqui no Santo Hilario. E está aqui o Daniel também. Daniel, aqui sempre tem acidentes? Como que é? Sim, acidentes em geral. Envolvendo mais, porque aqui passa muito caminhão, né? Passa caminhão também para levar os mantimentos aqui. E o caminhão acaba arrastando os carros, porque não tem sinalização. Os carros estacionam em fila dupla. Está aí. Essa é a reclamação do povo. E nós vamos acompanhar de perto toda essa situação.